Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozinho de react, hoje é segunda-feira, dia de reagir, é que eu não pensei em nada melhor, desculpa. Mas enfim, hoje a gente vai reagir aí o cara que eu acho que vocês mais pediram, a maioria pelo menos eu vi comentando esse nome, que é o Albipro. Eu nunca vi vídeo dele, eu sei quem que é, eu acho, mas eu nunca parei pra ver realmente vídeo dele, então hoje eu vou tá assistindo aí o primeiro vídeo dele e vamos lá. Antes da gente ir pro vídeo, já vou pedir aqui, deixa o like, mano, sempre é muito importante pro YouTube continuar te enviando meus vídeos. E se você quiser comprar o Minezinho original, o link tá aí na descrição, mine-on.com. Agora sim, vamos aí pro vídeo dele, tem 11 minutos, eu peguei aqui ele jogando solo do Bad Wars com teclado e mouse, tá ligado? O sonzinho. E vamos lá então. Tá, já começou fazendo a ponte de maluco, pra mim é maluco. Quem faz essa ponte aí é meu dodói da cabeça. Tá, ele colocou acho que 3 partidas, pelo que eu entendi, é isso. 3 ou 4? Não, são 5 partidas, meu Deus. Tá, será que toda... Ah não, ele não vai colocar inteira, né? Cê é louco. Tá, eu já vi que o cara é bom das pontes, tá ligado? Isso aí não tem que fazer... Ó, essa daí é a que eu faço. Eu só sei fazer essa direito, sem errar. Eu sei fazer... Eu aprendi mais ou menos a ninja, mas... Eu ainda erro muito, véi. Não consigo acertar 100%. Subindo pontezinha normal... Ah lá. Tô falando, a ponte que eu faço é a boa, galera. Nossa! Que cagada, hein? Caiu certinho. Boa, matou. Só destruiu a cama. Hum, de vida. Hum, de vidinha. Tá, é... Ele destruiu a cama do cara? Ou o cara já tava sem cama? Acho que o cara já tava sem cama. Hum... Hum... Esse é o momento... Esse é o momento que eu sempre choro no Bad Wars. Quando o cara destrói a minha cama. Que eu sei que eu não posso mais morrer. Ah, véi. Ele faz esse pulo também. Mentira, cara. Mentira, cara. Nem dá pra fazer isso. Não, eu tô zoando. Eu sei que dá, eu sei que dá. Da hora, mano. Ó lá. Vai ele, caponte de maluco. Essa daí eu aprendi a fazer mais ou menos, mas... Não é meu forte. Eu prefiro fazer editor mesmo. É, essa daí... Essa daí nem que eu queira eu consigo fazer, eu acho. Corre maluco. Corre maluco. Bora destruir a cama do amiguinho. Quer dizer, do adversário, né? Beleza, ele vai esperar o cara. Hum, pegou vantagem. Ó, ele não é muito bom de combo pelo que dá pra ver. Ele fica colado no boneco e ele fica clicando com os dois botões, tá ligado? Muito rápido. Então já dá pra saber que no combo, talvez... Talvez eu consiga bater nesse cara. Só que não adianta, né? Eu bato no cara, ele faz uma ponte. Beleza. Já tá acabando o primeiro game dele. Ele destruiu, acho que umas... Umas quatro ou cinco camas, véi. Que isso? O cara é muito brabo. Opa. Corre maluco. Corre maluco. Corre maluco. Ah, já destruiu. O cara nem tem nada, pô. O cara nem tem proteção, truta. Destruiu. Nice. Agora vai jantar. Vamos ver se ele é bom no combo. Vamos ver se o cara é bom mesmo no combo agora, galera. Ah, mas o outro cara também é um Zé Oreia, né? Oxi. GG. Não, o outro cara... Zé Oreia, Zé Oreia. Errou todos os hits. Ó, eu tô vendo que tem um pixel exato pra fazer isso, ó. Eu tô vendo que ele sempre pega num pixel exato. Será que é isso que precisa pra fazer essa ponte? Meu Deus, mas é muito rápido, mano. Sério? Pra quê, véi? Nossa, destruiu o cara antes dele cair no Void ainda. O cara rushando nele. Opa, o cara caiu. O cara caiu. Ele quase caiu, o Albi. Albi Pro. É Pro mesmo. Eu acho bem impressionante essas pontes rápidas e tal. Mas eu acho que é treino, tá ligado? Não sei. É que eu tenho preguiça de treinar esse tipo de coisa, véi. Eu sei fazer a de interbreed, pra mim tá bom. E é isso aí. Ó, morreu. 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 Ruim. Brinks. Não, tem que falar que eu tô brincando, né? Porque senão os caras falam, você é muito pior que ele. Eu sei, eu sei. Eu nem jogo Bad Wars direito. Eu nem sei fazer essas pontes de maluco. Mas assim, no combo eu me garanto. No combo eu acho que eu levava ele, hein, truta. Queria falar nada não. Queria desmerecer o tempo... O tempo não. Não queria desmerecer o cara não, mas... Assim, no combo? Difícil, hein? Ah, cara. Isso daí que me dá raiva nele. Isso daí que me dá raiva nele, véi. Fazer essas pontes. Para de fazer essas pontes. Não, tô zoando. Beleza. Nossa, truta. O cara... Ganhou. Ele é bom, ele é bom. Ele é muito rápido, véi. Ó lá. Essa daí que eu não sei fazer, cara. Essa daí que eu acho meio difícil, véi. O cara é muito bom nas pontes, tá ligado? Muito rápido, muito ágil. Mas não sei, assim... No X1... Se não tiver pontezinha, eu acho que eu levo. Tô brincando, tô brincando, mano. Eu não sei, eu não sei. Não vou criar treta com gringo. Boa, 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 boa. Cara, o meu problema é que eu tenho medo de errar, tá ligado? Só por isso que eu não tento fazer no meio das partidas. E eu também não treino, tá ligado? Então, acaba que eu não faço nunca esse tipo de ponte. Eu sempre faço aquela que você clica muito rápido e vai subindo com a ponte, tá ligado? Que é a Jitter Bridge. A Jitter Bridge pra mim é melhor, véi. Não tem por que fazer outra ponte, tá ligado? Aí, ó. Essa daí, mano. Essa daí é a braba. Tudo bem que você toma um baita de um dano de queda, né, mano? Mas fazer o quê? Fazer o quê, né? Pelo menos a gente compensa no combo. Beleza. Pelo menos ele jogou o cara pro Void. E agora vai destruir o maluco. Ou não? Ué? Ih! Cama destruída. Cara, ele não vai pro meio, ele não... Nada? Tipo, é assim que joga Bad Wars no Hypixel, então? Você não precisa ir pro meio? Ou esse é o jeito dele? Aí, pode ser, né? Comprou armadura e tal. Eu acho que nas outras ele não tinha comprado armadura não, hein? Ou tinha? Não vi, não percebi. Ah, tem ele mais... Mais um. É, tem ele mais um só agora. GG. É dele. O cara mandou um... Um boa sorte ainda. Ô, meu Deus. Tadinho do cara, mano. Ô, que maldade, cara. Ele jogou o bagulho na hora. Nossa, parece que ele acelera o vídeo, né, mano? De tão rápido que ele é fazendo essa ponte. Mas é... É isso que eu tô dizendo. Não, olha só. Esse cara, ele não tá fazendo essa ponte rápida. E ele chegou quase junto com a Albi Pro. Entendeu? Então, eu não sei se vale a pena ficar prendendo pontezinha e tal. Eu prefiro ser bom no combo. Tá ligado? O meu forte é combar os caras. Se eu tô combando, tá de boa. Eu não preciso fazer ponte rápida. Não tem porquê. Beleza. Nossa. Ô, mas o cara é um tanso. O cara é um tanso. O que ele tá fazendo? Ele pega uns caras muito batata, velho. Muito batata. Ó lá. Agora, esse cara aí já tá demorando, né, truta? O Albi já matou um. Nossa senhora. Olha a treta que vai dar. E ele ainda ficou do ladinho do cara. Boa. Beleza. Só matar. Ah não, ele tem que tacar cama ainda. Achei que tinha destruído. Boa. GG. É, agora ele deu uma combadinha legal e tal. É que, mano, não adianta eu ficar falando muito sobre ponte aqui porque não é meu forte, tá ligado? Eu consigo mais analisar a parte do combo. Tipo, eu não sei se isso daí é uma ponte rápida. Pode ser que seja lenta e eu não sei. Porque qualquer coisa pra mim é impressionante de ponte. Agora, combo é difícil me convencer. O cara tem que ser realmente bom, velho. Pra eu falar, caraca, esse cara é bom de combo. Hum, olha lá, olha lá, olha lá. O homem foguete. Nossa, agora ele fez cagada, hein. Essa dali ele não precisava ter feito. Totalmente desnecessário esse dano ali dele. Ah, mano, olha esse cara, tio. O quê? Mano, pra que fazer ponte, então? Pra que ponte? Anda com TNT só. Beleza. É, matou já. Acabou. Ó, eu falo, os caras meio zé orelha. GG, ganhou. Bom, vamos pra última aqui dele, velho. Eu sei que esse vídeo vai ficar talvez um pouco longo, mas... Tudo bem, eu acho que vocês gostam, né, de vídeo um pouco maior. Eu não sei, velho. Eu não sinto que é muito vantajoso fazer ponte. Comentem aí, velho. É realmente vantajoso você aprender uma ponte dessas, velho? Porque, sinceramente, eu não vejo tanta diferença. Eu não sei, eu não sei. Eu não sou o Dr. Biscoito, tá ligado? Eu não manjo nada de ponte. Então eu preciso do comentário de vocês. Porque realmente, pra mim, não parece ser tão útil assim você saber milhares de formas de fazer ponte, tá ligado? Nossa. Os outros dois últimos estão sem cama. Agora só tem um último. E ele tá com cama ainda. GG. Nice. Ah, mano. Lá vai o homem... O homem granada. Mentira. Essa foi boa, hein? Não, essa foi bonita. É, essa foi a jogada. Eu desmereci o cara o vídeo inteiro. Pra, no final, ele fazer a melhor jogada do planeta. Por que que ele não fez isso? Por que que ele não colocou isso no início? Enfim, muito da hora. Gostei bastante. É só a questão de que eu não entendo realmente de ponte. Eu não sei se aquela é muito rápida. Se ele realmente tá sendo o cara mais rápido das pontes. Vocês comentaram muito o nome dele. Então, peço pra que vocês também falem aí se realmente a ponte dele é a mais braba que tem. Se tem alguma que é melhor. Que, tipo, parece bem rápida. Eu até achei que o vídeo tava acelerado, tá ligado? Mas, eu não sei se essa é a mais rápida também. Pode ser que tenha pontos melhores. Eu não manjo nada. Deixem tudo aí nos comentários. Basicamente foi isso. Espero que vocês tenham curtido aí o Albi Pro. Eu gostei bastante. Vamos inscrever no canal dele, sinceramente. E, basicamente, é isso, mano. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tamo junto. Amanhã tem vídeo de novo. Me acompanha lá na Twitch, velho. Tô fazendo live todo dia lá. Jogando mainizada. Jogando mainizada. E, enfim. É isso. Tamo junto. Até amanhã. E tchau.